Olha, o aluno precisa ter 75% de frequência, só que eu acho que a gente não tem que discutir falta, a gente tem que discutir aqui, primeiro, eu não sei se ele é criança, se é primeiro ano pequenininho, ou primeiro ano do ensino médio. De qualquer forma, a gente precisa, os pais precisam ensinar os filhos que não existe a opção de não querer ir para a escola. Escola tem que ir, é o trabalho do aluno, é o trabalho dele. Do mesmo jeito que eu saio para trabalhar, o meu filho tem que ir para a escola. Ele não tem a opção de não querer ir, isso não pode existir nas famílias. Eu sinto que falta mais firmeza dos pais, sabe, mais posicionamento. Tem certas coisas, gente, que eu posso até negociar com o meu filho, agora falta é o tipo de coisa que não se negocia. Tem que ir e ponto final, vai, só vai. Não encontrou ninguém, não conheceu ninguém, faz amizade, você vai acabar conhecendo.